perguntar se alguém daria um tiro com uma escopeta calibre 12 no presidente da república isso não é liberdade de expressão e sem citação a crime e se chamar as pessoas pra cometer um assassinato é aqui que é a linha que divide você que tem tanta dúvida há mas há pequenos estados unidos dane se estados unidos lá é um jeito aqui é outro aqui a gente traça uma linha porque a gente entende isso aqui não é liberdade de expressão isso aqui é incitação a crime isso aqui é incitação assassinato você não acredita que isso tem esse poder volta a fita e olha dia 8 de janeiro que aconteceu por sorte o lula não tava lá irmão que ele tinha ido acudir as vítimas de uma tragédia que aconteceu aqui em são paulo mas isso aqui meu irmão é falar para as pessoas o seguinte eu tô com uma 12 e aí você daria um tiro no presidente da república eu agradeço ao carlos mink por ter nos enviado isso e a gente cobra urgentemente com a celeridade que um crime como esse merece principalmente porque se trata do presidente da república algo que afeta todo o país se afetasse qualquer pessoa já merecia total celeridade que é uma vida em risco mais se tratando de uma pessoa influente como um jogador da seleção brasileira verificado é influenciador oficialmente um cara fazendo essa pergunta depois de uma foto com o escopeta a gente espera uma resposta urgente das autoridades esse cidadão tem que ser preso na minha opinião e essa opinião eu posso ter na liberdade de expressão